olá galera do canal ch construção eu vou estar te dando uma dica hoje sobre o registro de pressão posição que você tem que instalar ele na posição correta posição certa entendeu acompanhe comigo isso aqui é um registro de pressão ele tem uma posição de ser instalada ele tem que ser instalado na posição correta para dar a pressão correta da água estão vendo aqui essa seta aqui esse aqui é o sentido que tem que ser instalado no cano o cano vem de baixo entra aqui sobe para o chuveiro entendeu essa é a posição correta se instalar nessa posição não vai dar pressão a água vai sair fraca beleza é só uma dica aí pra você e tem uma outra dica também na hora de instalar na caixa d'água isso aqui é o adaptador da caixa d'água de 50 você tem que colocar esse anel aqui o lado de fora não para o lado de dentro entendeu são várias coisinhas que às vezes acaba saindo errado na ligação beleza isso aí se gostou dá um like desde já muito obrigado